A gente fala agora sobre o Legislativo de Três Lagoas, gente, porque a Câmara Municipal de Três Lagoas, ela completou nesta terça-feira, dia 8 de agosto, 108 anos. O Legislativo Municipal do município atualmente dispõe de mais de 4 mil leis que organizam a cidade e auxiliam no seu desenvolvimento. Vamos acompanhar a reportagem sobre os 108 anos do Legislativo da Câmara Municipal de Três Lagoas. A Câmara Municipal de Três Lagoas tem sua história iniciada em 8 de agosto de 1915, época em que a Vila de Três Lagoas foi emancipada politicamente da comarca de Paranaíba em 15 de junho do mesmo ano. Na ocasião, tomaram posse no município os primeiros vereadores que representariam a população ao longo destes 108 anos. Nas primeiras eleições para a presidência da Câmara Municipal, foram eleitos como presidente o coronel Antônio de Souza Queiroz e como vice-presidente o advogado generoso Alves Siqueira. Queiroz ocupou a presidência até 1922. A primeira sede do Legislativo funcionava em um prédio na esquina da Avenida Antônio Trajano, com a rua Bruno Garcia, onde funciona uma agência bancária, sendo que o local era compartilhado com a Prefeitura. Já os primeiros vereadores foram nomeados, junto com o general interino Sebastião Fenelon Costa, em 15 de junho de 1915, quando a Vila de Três Lagoas foi criada. Na década de 40, a Câmara e a Prefeitura foram transferidas para Alameda Paulés, no Paço Municipal em frente à Praça, hoje Ramstebit. Na época, as sessões eram realizadas num ambiente anexo ao saguão da Prefeitura e a Casa de Leis contava com 13 vereadores. O Legislativo conquistou sua sede própria, onde é atualmente, em 1993, na presidência de Carlos Nunes Uque. Na ocasião, o número de vereadores foi alterado e a Câmara passou a ter 15 parlamentares. Anos depois, passou a ter 10 cadeiras e, em 2009, passou a ter 17. Atualmente, o Legislativo de Três Lagoas é composto por 17 cadeiras, mas, a partir do próximo ano, serão apenas 15, já que, neste ano, os vereadores aprovaram um projeto de lei reduzindo o número de vagas no Legislativo de Três Lagoas. O vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, está no seu quinto mandato e destaca a importância do Legislativo. Pois é, Três Lagoas foi emancipada, né, no dia 15 de junho de 1915. Depois, dia 8 de agosto, que tomou posse os primeiros vereadores, na época, cinco vereadores. Então, hoje, dia 8 de agosto, a Câmara Municipal completa 108 anos de história. De lá pra cá, quantos vereadores passaram por aqui, quantas pessoas que deram a sua contribuição, fizeram com que a nossa cidade prosperasse. Mais de 4 mil leis aprovadas ao longo desses 108 anos. E a Câmara, mais uma vez, reforçando uma importância indelével na história do município. Porque tudo que acontece na nossa cidade passa pelo crivo dos vereadores, passa pelo Poder Legislativo Municipal. Já tivemos 5, 9, 11, 15, 10, 17, não importa a quantidade. O importante é a representatividade que nós temos e a responsabilidade em estar representando toda a população de Três Lagoas e tomando as decisões, procurando sempre acertar pra fazer com que a nossa cidade realmente cresça esse desenvolvimento. O Legislativo de Três Lagoas já chegou a ter duas sessões. Em anos anteriores, chegou a ser realizada no período noturno. Mas, atualmente, as sessões acontecem toda terça-feira de manhã. Para o vereador Tonhão, o Legislativo é um poder extremamente importante e relevante para a sociedade. O Poder Legislativo, que nem eu falo, todos os projetos, tudo que aconteceu na história da nossa cidade, tudo, tudo passou pela Câmara Municipal. teve a aprovação, teve o beneplasto dos vereadores. E, por conta disso, a nossa importância. Então, hoje, realmente, é um dia de comemorar e eu fico extremamente honrado por mais um ano estar dando a minha contribuição e fazendo parte da história de Três Lagoas e, mais evidentemente, da Câmara Municipal.